Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Sapiência. Eu sou a professora Fernanda Manhota e continuo na saga de te ajudar rumo à aprovação no concurso de admissão à carreira do diplomata e espero, claro, reencontrá-los muito em breve servindo a esse ofício e formulando política externa do que eu vim conversar com vocês hoje. Vocês sabem que aqui no nosso canal a gente tem uma diversidade de temas passando desde as características da prova, discutindo um pouco sobre como se preparar, falando sobre as matérias em particular e, claro, a gente sempre traz elementos importantes para manter vocês atualizados e que possam fornecer algumas ideias e enquadramentos de estudo para facilitar o processo, para que vocês tenham um acompanhamento durante essa jornada. Hoje, a ideia é discutir um pouco sobre como refletir, estudar e entender também a inserção internacional da China. A China, que como todo mundo sabe, é um player super importante no século XXI, é considerado o futuro das relações internacionais por alguns, também é um país cuja história remonta a um passado milenar, bastante rico, bastante diverso em termos de fases, né? E que a gente precisa compreender e conhecer um pouco mais a fundo. O CACD prevê assuntos de China no seu edital e como também acontece no caso de outros países que são considerados parceiros estratégicos importantes do Brasil, é fundamental saber não apenas as questões ligadas ao trato bilateral, mas também algumas características de formulação dessa política externa. Então, hoje, eu vou abordar aqui com vocês três elementos que precisam estar em mente quando a ideia é compreender melhor, afinal de contas, como é que a China se comporta no mundo. Antes de entrar nesses pontos, aquela mensagem que não pode faltar. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, afinal de contas, eu sei que você está em um monte de grupo aí de CACDista, e esse pessoal está precisando de apoio para estudar. Então, seja generoso e compartilhe, que depois eles compartilham outros vídeos bacanas aqui da gente com vocês também. Aliás, temos playlists dos mais variados temas de China, então, nem se fala. Já falei com um monte de especialistas sobre China por aqui e vocês podem encontrar essas entrevistas também no nosso canal. Mas, indo ao que interessa, vamos pensar um pouco sobre elementos que dizem respeito à China e que precisam estar presentes na nossa cabeça quando a gente tenta entender esse país, que para muitos é um país em desenvolvimento, um BRICS, e para tantos outros é um país que está se reencontrando em relação ao que já foi muitas vezes, inclusive, no passado. Um país emergido, como alguns diriam. Olha só, a China hoje, inclusive, diga-se de passagem, se tornou um tema no Brasil por duas razões. Primeiro, porque passou os Estados Unidos em relação à participação na nossa balança comercial. Os Estados Unidos, historicamente, costumavam ser o principal parceiro comercial do Brasil, perderam esse posto para a China nos últimos anos, fazendo com que a China seja muito importante para o nosso país em matéria de abastecimento, acesso ao mercado, competitividade em alguns setores, enfim. Acho que todo mundo hoje vive ou passa no seu dia a dia por alguma coisa chinesa, que vai do sistema financeiro até meios de pagamento e também varejo, enfim, a China está em todo lado. E depois, não só por isso, até porque estamos diante de uma efeméride. Esse ano de 2024 é o ano em que se completam 50 anos das relações bilaterais entre Brasil e China. Então, é também uma oportunidade de relembrar algumas coisas importantes. Eu diria que essas efemérides, 200 anos de relação bilateral com os Estados Unidos, 50 anos com a China, criam um certo momentum, até pensando aí nas próximas provas, né? Eu acho que pode aparecer ali alguma coisa aproveitando que as celebrações vão nessa direção, sem contar a importância, lógico, desses países de maneira geral. Mas, indo aos pontos, que era o nosso objetivo inicial, quando alguém quer entender China, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Eu separei três aqui, que não são as únicas, mas eu diria que são as mais importantes. Em primeiro lugar, todo mundo que quer estudar China e política externa chinesa precisa conhecer um pouco do conceito de One China Policy. Esse conceito é o conceito que orienta, que guia, que basicamente baliza todas as decisões da política externa chinesa. É o que a gente traduziria como a política da China única. A ideia, pessoal, é de que a China vive, desde a Revolução Chinesa, né? De Mao Tse-Tung e tudo mais nos anos 40, um grande desafio de manter a sua coesão. Não só a coesão territorial, mas também a coesão política. A gente sabe que a China, por ser um país muito grande, de dimensões continentais, com uma série de etnias ali, né? Convivendo e com diferentes grupos políticos que foram se formando ao longo da história, tem hoje grandes bolsões que buscam pela sua própria independência, que querem se separar da China. A gente escuta falar muito sobre o caso de Taiwan, mas não é o único. A gente tem o caso de Hong Kong, a gente tem o caso do Tibete. Então, a China de Pequim, a China regulada pelo Partido Comunista Chinês, que hoje tem como liderança central o presidente Xi Jinping, tem como uma preocupação permanente da sua política externa garantir que na hora de se relacionar com outros países, de falar com terceiros, que seja uma cláusula de partida, não tem conversa se essa cláusula não tiver aceita, de que esses países apenas reconheçam uma única China legítima. A China de Pequim, a China comandada pelo Partido Comunista Chinês. Para fazer negócios com a China, para estabelecer relações diplomáticas com a China, é muito importante que essa seja uma premissa. Os chineses não abrem embaixada, não abrem comércio, se do outro lado não tiver a anuência do país em questão em relação à política de China única. Hoje, inclusive, os dilemas pelos quais a China passa com vários países no mundo todo é porque existem pressões desses países e muitas vezes até sinalizações de apoio a essas regiões ditas separatistas que deixam os chineses incomodados. Afinal de contas, enviar armas, dinheiro, receber representantes políticos ou fazer visitas à Taiwan, à Tibet, à, por exemplo, Hong Kong, é, de um modo ou de outro, simbolicamente, atravessar essa premissa da política da China única. Isso é muito sensível aos chineses. É uma condicionante da política externa chinesa. Uma política externa, pessoal, que ao longo dos últimos anos e desde a grande abertura econômica promovida nos anos 70 pelo, então, líder, o Deng Xiaoping, tem se baseado muito na ideia de going out strategy. Então, a ideia de que a China, mesmo sendo grande, mesmo sendo muito rica em uma série de recursos, ela precisa, para alcançar o seu desenvolvimento, sair das próprias fronteiras, explorar outras possibilidades, dialogar com o mundo, estabelecer relações cada vez mais abrangentes. E é justamente nesse processo que a One China Policy se torna um lema que a China leva muito a sério. Se vocês lerem documentos de estratégia de política externa da China, se vocês acompanharem discursos das lideranças, e mesmo se vocês olharem para as notícias que dão conta de crises envolvendo a China, sempre tem alguma coisa que passa pela ideia de que a política da China única talvez não esteja sendo atendida como os chineses esperam. Então, não dá para começar a estudar a China, pensar em China, refletir sobre o papel da China, sem ter muito claro que essa é a base, o ponto de partida. É ali que tudo começa. E, inclusive, é ali que as tensões, em geral, se desenvolvem com a maioria dos países, sobretudo os países ocidentais. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico tem a ver com uma iniciativa que foi iniciada nos últimos anos, ela não é tão antiga, lembrando que o tempo na China tem um parâmetro que é muito próprio, em geral, um país milenar trabalha com uma noção de tempo um pouco diferente da nossa, mas é uma iniciativa chamada Belt and Road Initiative. alguns vão chamar de BRI, na versão resumida em inglês, aqui no Brasil se traduziu como a reconstrução da rota da seda ou a estratégia do cinturão e da rota, vocês vão encontrar com vários nomes, mas é tudo referente à mesma ideia. Isso tem a ver com algumas decisões que a China tomou, sobretudo nessa versão mais, digamos, atual da sua gestão e que tem muito por trás a visão de mundo do Xi Jinping. O Xi Jinping, ele é um líder que está à frente da China já há vários anos, ele tem sido reconduzido ao poder em todas as últimas eleições como esse líder principal e ele tem uma visão de China muito específica, é uma visão bastante nacionalista, uma visão que privilegia essa ideia da going out strategy, então de uma China internacionalizada e que vê a China como uma plataforma, como uma liderança que merece, inclusive, ser construtora de uma nova realidade. A China não está ali para ser coadjuvante, a China está ali para ser protagonista e a Belt and Road Initiative é um projeto estratégico muito importante que foi instituído no contexto de Xi Jinping e que todo mundo hoje para para analisar e refletir a respeito dos impactos. Na prática, pessoal, Belt and Road Initiative tem esse nome, inclusive, porque remete a uma série de investimentos que estão sendo realizados com grande aporte de dinheiro, principalmente dos bancos chineses, e a ideia é construir redes de infraestrutura que ligam a China a várias partes do mundo. Quando a gente fala em redes de infraestrutura, a gente está falando de portos, aeroportos, a gente está falando de estradas, de rodovias, a gente está falando de uma série de coisas que, em geral, são caras, que, em geral, o mundo em desenvolvimento tem dificuldade de desenvolver e que, nesse sentido, coloca a China como um grande parceiro para que seja possível promover investimentos em vários países. Quando a gente fala em desenvolvimento de redes de infraestrutura, é importante levar em conta que, em geral, são coisas difíceis para que os países do mundo em desenvolvimento, por conta própria, deem conta mesmo de implementar. Estamos falando de portos, aeroportos, estamos falando de ferrovias, hidrovias, enfim, se vocês olharem um mapa de projetos que envolvem a Belt and Road Initiative, vocês verão que são projetos super caros e super audaciosos. Do ponto de vista geográfico, o que a gente tem é, basicamente, a China se conectando com todo o seu entorno regional na Ásia, com vários dos países. A gente tem uma série de projetos muito importantes acontecendo no continente africano, que hoje tem a China lá em, basicamente, todos os países e, principalmente, os mais estratégicos. A gente está falando de América Latina, onde a China, desde o início dos anos 2000, decidiu dar muita ênfase, porque, inclusive, era o continente em que mais países não reconheciam a One China Policy como um elemento e aí, esse foi uma estratégia de moeda de troca, digamos assim, e que, inclusive, em alguma medida, afeta a Europa e por aí vai. Então, quando a gente está falando em Belt and Road Initiative, não é só grana para desenvolver infraestrutura e, portanto, muito centrada num subtópico. A gente está falando da China criando não só mecanismos de escoamento de mercadorias, de comunicação de comércio com muitas regiões do mundo, mas também da criação de uma rede de dependência, dependência econômica, financeira. Alguns até vão discutir o que se chama de neocolonialismo, é um grande debate se a China, ao fazer isso, estaria, portanto, condenando países muito pobres a uma condição difícil, porque eles não vão ter condições de pagar no futuro os empréstimos que foram feitos. Outros dizem que isso é um exagero, que, na verdade, a China está alavancando e desenvolvendo regiões que não teriam outras oportunidades se não por essa forma. É um debate que, enfim, a gente aqui não vai esgotar, mas é importante que vocês saibam que existe. Portanto, busquem saber sobre Belt and Road Initiative. Olhem o mapa, vejam o volume de investimentos, vejam o destino desses investimentos. É muito importante que vocês também conheçam quais são os bancos, as estruturas financeiras que estão envolvidas, quais são as contrapartidas que a China pede nesses casos. Esse é um dos grandes pontos de tensionamento com os Estados Unidos e as estruturas tradicionais, porque, em geral, quem financia grandes projetos no mundo passa pelo sistema Bretton Woods, o FMI, em caso de outras crises no campo econômico do Banco Mundial. E, pouco a pouco, o que os países do chamado Sul Global alegam é que, no caso chinês, haveria menos condicionalidades, menos austeridade nessas políticas e, portanto, seriam investimentos mais acessíveis, o que cria um problema de concorrência, de certa maneira, com as estruturas tradicionais. Então, Belt and Road Initiative não é só sobre construir um monte de coisa ao redor da China, é sobre como isso determina o relacionamento da China, é como isso cria redes de interdependência e, como, no longo prazo, a China vai estar se posicionando de modo a ter uma presença concreta, real, no mundo todo. Em terceiro lugar, o que não pode faltar em quem está querendo entender China é um outro projeto que também aconteceu, começou e se desenvolve já sob a gestão Xi Jinping, que é o chamado Made in China 2025, né, Made in China 2025. Esse projeto, ele foi criado originalmente em 2015 e ele tinha o título, né, visando 2025 porque a ideia é que ele, começando em 2015, fosse, de alguma forma, implementado com vistas a chegar com outras características ou pelo menos completo ou próximo de ser completo em 2025. Estamos quase chegando no período, digamos, de vencimento desse grande projeto e tudo indica que ele vai ser renovado porque ele tem sido um dos motores de desenvolvimento da China. O Made in China 2025, basicamente, é um plano de desenvolvimento que tenta redirecionar as prioridades do que a China produz, do que ela exporta e de como ela quer ser vista. até pouco tempo atrás, quando a gente pensava em China, a gente pensava em um grande mercado, mas quando se falava em manufatura, por exemplo, a ideia era discutir produtos de baixo valor agregado, né, era muito comum as pessoas pensarem na China a partir desse viés. Então, a China vendia produtos baratos, mundo afora, mas cujo valor agregado era baixo. A partir da estruturação do Made in China 2025, a ideia foi levar para a China a Revolução 4.0, foi levar para a China inovação, tecnologia, foi reorganizar os setores estratégicos que podem fazer da China um país competitivo em áreas de fato muito sensíveis e onde o mundo desenvolvido realmente tem um certo monopólio. A gente está falando aqui, pessoal, de telecomunicações, a gente está falando aqui de biomedicina, a gente está falando aqui de robótica, a gente está falando aqui de, satélites, enfim, vejam que a China com o passar dos anos, ela tem feito grandes investimentos via Estado para que seja possível estabilizar todas essas frentes e tornar a China competitiva tanto com os Estados Unidos quanto com a Europa em áreas em que usualmente a China talvez não fosse tão conhecida. Então, pessoal, não é à toa quando a gente começa a ouvir falar em 5G chinês, não é à toa quando a gente começa a ouvir falar em vacina chinesa ou quando o debate passa a ser sobre a concorrência que envolve carro elétrico chinês. Isso faz parte de um planejamento que foi estruturado já há quase dez anos e que envolve investimento e foco com esse objetivo para o governo da China. Aliás, hoje, mais do que falar em guerra comercial, a gente está falando também em guerra cambial, a gente está falando em guerra tecnológica. Não à toa discussões como lei dos chips nos Estados Unidos ganharam tanta repercussão. Não à toa é que a gente está a todo momento vendo o debate acontecer envolvendo semicondutores. Também pelo mesmo motivo é que a China está cada vez mais interessada em olhar para o mundo e ver onde estão concentrados, por exemplo, os chamados minerais sensíveis, que são matéria-prima para essa indústria. Então, a China de 2025 é muito diferente da China de algumas décadas atrás. Não só em matéria do seu próprio desenvolvimento, de como ela se transformou domesticamente, isso, claro, trouxe uma série de desafios, mas também de como ela passou a agir internacionalmente. A China, em alguns momentos da história recente, ela procurava se manter alheia a grandes debates internacionais. Já não é mais esse o caso. Hoje, a China tem sido cada vez mais importante, inclusive no processo de mediação de conflitos. A China chegou para ficar mesmo em relações internacionais e quer ocupar um papel central, seja por conta própria, seja com os arranjos regionais, tipo a ZEAN e outros, seja por plataformas como os BRICS, agora chamados de BRICS+. Então, resumindo para vocês, está querendo entender mais a inserção internacional da China, pensar um pouco sobre o que move a política externa chinesa, não tem como deixar de lado a ideia de One China Policy e o que isso tem a ver com Going Out Strategy, não tem como deixar de lado. Em segundo lugar, a ideia de Belt and Road Initiative e das redes de infraestrutura e dependência que estão sendo criadas e, por fim, a ideia de uma revolução industrial 4.0 que aconteceu e continuará acontecendo com investimentos na linha do Made in China 2025. Eu convido vocês a se aprofundar nesses debates, como eu disse no início, se aprofundar também nos vídeos que a gente tem disponíveis por aqui, várias playlists interessantes, não deixe também de entrar no nosso site, o www.cursosapiencia.com.br, de acessar as nossas redes sociais todas e, de novo, lá em todas elas vocês encontram conteúdos de excelente qualidade produzidas pela nossa equipe, os nossos professores, histórias de sucesso dos nossos ex-alunos e um monte de dicas que vão abreviar o seu caminho rumo à aprovação. Eu volto em breve com mais discussões relacionadas ao CACD e deixo aquele convite de sempre. Se você ainda não deixou o like, não deixou o comentário, não se inscreveu no canal, essa é a sua chance e compartilhe também esse vídeo para quem mais você acha que poderia se interessar. e conhecer um pouco mais sobre a China, esse país tão importante para o Brasil e para as relações internacionais como um todo. Muito obrigada e até a próxima aula.